Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje vamos dar continuidade aqui em Shadow of the Tomb Raider E eu vou ter que formar uma PC de novo, maluco Então se vocês virem aí que o canal tá sem vídeo é porque eu tô passando por algum problema aí com o computador, maluco Depois de muito tempo eu tentando descobrir porque que eu tô sofrendo de tearing Eu acho que é assim que se pronuncia, perdão aí pelo meu inglês É pelo Windows Aero, maluco, eu tô usando o Windows 7, se vocês não viram Fica isso aqui, não se sabe Se vocês não viram, teve um vídeo aí que eu comentei dos problemas que eu tive com o Windows E eu fui passar pro Windows 10, tive alguns problemas, voltei pro Windows 7 Só que eu passei pro Windows 7 e agora eu sofro um outro probleminha Eu pensei até que era problema no meu monitor, maluco Eu tô tendo problema de tearing É um rasgo na tela, tipo, é uma coisa que a placa de vídeo acelera tanto a imagem Que o monitor não acompanha, o monitor é só de 60 Hz O que vocês não sabem, procurem no Google, é tranquilo de entender Mas resumidamente eu tô tendo problema até na tela do Windows Sem jogo aberto, vendo um vídeo no YouTube, qualquer coisa do tipo Qualquer coisa que eu vejo no YouTube Ou tô na própria pasta dos documentos, eu tô rolando os documentos Tá tendo tearing, tá tendo um rasgo na tela, maluco, isso me incomoda demais No jogo eu não tô vendo isso, maluco, muito raramente eu vejo Acho que só na parte de ação e tal Mas pra jogo eu já tô acostumado, agora no Windows, maluco Eu descobri que é o Windows Aero que tá fazendo isso, maluco Eu descobri grande coisa, fiquei um tempão pesquisando Onde tava o problema e hoje que eu descobri Antes de gravar esse vídeo aqui, eu acabei de achar ali o problema Parece um altar pra sacrifícios Então eu vou precisar formatar meu PC pra tentar reestalar tudo de novo E como eu não tenho muito vídeo agendado igual eu tinha antes Pode ser que o canal fique sem vídeo aí por um tempinho Mas eu vou tentar trabalhar pra não Pra não deixar o canal sem vídeo, maluco Vai ter vídeo todo dia nessa porra, picaria Enfim, vamos parar de falar das minhas merdas, né Vamos voltar o foco aqui do gameplay Porque a Lara tá toda olhando pra uma árvore Eu acho que esses primatas vão me atacar, maluco Larinha, larinha Eu não sei nem mais onde eu estou Caraca, tomara que eu consiga dar a volta E pular no trampolim que tem aqui, maluco Tá faltando algum lugar pra me pular, eu acho que é ali Hum, pensei que ia ter uma cutscene aqui de algum vídeo me atacando Tô tentando me preparar pra não tomar susto, mano Que aqui vai ter algum bicho que vai me atacar Olha, ele tá muito bonito Se estiver por aqui, aposta que o arco do campeão tá aí dentro Não me enganei Mas tem lugar pra me esconder ali Tudo cheio, não posso carregar mais nada Tudo cheio, não posso carregar mais nada Não sei porque eu gosto tanto quando ela fala isso Gosto da vozinha dela Obviamente eu vou coletar bastante recurso, né Porque eu descobri que eu vendi recurso que não era pra vender Cara, tem muito lugar pra se esconder aqui Quer dizer, não é muito lugar pra se esconder, mas Alguma hora vai vir gente aqui pra querer me atacar, provavelmente Olha o lugarinho Meu Deus, meu Deus Gente, eu vou dar a volta todinha, mas eu vou Eu vou ter que pular aqui, mano Eu sei que eu caminhei dentro da caverna ali, mas Preciso Era o último Desafio concluído Tem planta debaixo d'água ali, só que eu acho que aquelas plantinhas Eu já tenho Tá no máximo Tô tentando correr, gente Ela que não quer Água não deixa Tá enrolei demais Já consegui pegar meu desafio ali Que eu pensei que nunca fosse achar Pra que ali existe mais dois desafios Dentro da cidadezinha lá deles Eu tenho que pular E me agarrar num bagulhinho E outra eu tenho que arrebentar com uma corda Tem que dar uma flechada E puxar com uma corda Aqui eu chego no local que eu tava ali antes É Beleza Olha o arco aqui Só que vai ter alguma coisa pra me atacar, mano Tá muito fácil Olha lá Eu preciso ter uma armadura, mano Nossa, ainda bem que eu não tenho pra caramba Queria pegar o arco, mas não deu opção Eu tava tentando lembrar qual botão que eu uso pra me curar, mano Essa é alguma coisa Eu não posso pegar o arco Ah, é bonito Esse punhão Sabe o que é essa trouxa? Ah, ele sobe Cuida da puta Caralho Ele vai descer Eu vou subir Sobe Ah, a filha acertou Ué Calma aí F1, F1, F1 Meu Deus Cara, não dá pra ficar subindo as coisinhas, mano É, mano Essa habilidade aqui é melhor Mano, eu acho que tá vendo ponto fraco Preciso nem mirar direito Só que eu gosto Outra ferinha de folha na frente Meia reventa, né Fiquei pró Fiquei pró Fregue Ah, tá lá Cara, por que eu não tenho a opção de A gente ficou com algo Bebe para rastrear Não entendi nada Ele tá aqui Ele resetou? Não Ah lá, a mira some É como se eu não pudesse atacar ele As plantinhas de cura Que eu não consigo atacar Agora eu vou poder, né Não tenho espaço suficiente pra isso Isso aqui, né Cura É percepção Burro Ah lá A mira some Quando conta pra ele Virou meu amigo Ah, ele tá com medo de mim Até parece que eu ia fazer isso O arco é mó simplesão, mano Só que é de ouro, né É de ouro? Certo Vamos levar o arco de volta pro U2 Nada Eu quero coletar o bagulho aqui A gente tá morto Por que eu não posso coletar nada dele? Tem a carne Carne, pele Comprar, né Eu esqueci de comentar Eu falei no início Dos probleminhas aí Que eu tava tendo no Windows Eu descobri que é o Windows Aero Provavelmente eu deveria ter pensado Ah, é só não usar o Windows Aero Só que Eu colocando no Clássico, né Que é o nome do negócio Ele Tá dando problema na gravação Quando eu fiz o teste lá Ele tava picotando o áudio, mano Não sei por que raio de motivo, mano Tá todo zicado no computador Por isso que eu vou precisar formatar Se eu deixar com o Windows Aero Eu tenho problema de tearing Vocês não conseguem ver O problema tá só em quem assiste Jogando Ele tá jogando no momento Mas a gravação funciona de boa Agora Se eu ponho no outro modo lá Vai dar uma, gente Lugar é esse? Ah, não dá pra afundar Aí se eu deixo no Windows Clássico Acho que é Clássico Perdão se eu estiver falando besteira É que eu sempre uso Aero Aí se eu coloco no Clássico E ponho pra gravar Ele grava Dois segundos com áudio E um segundo sem áudio Dois segundos com áudio E um segundo sem áudio Ele tipo que corta um segundo do áudio Eu não sei Por que que acontece isso Eu não sei O que tem em comum aí Mas Ali Quero matar pra ver o que vai dar Vou fazer pele para restaurar Desculpa, macaquinho Eu tenho quantas peles, mano Cara, esse jogo aqui Ele é muito bagunçado, mano Meu webcam fica sempre na frente aqui Desses tretinhos Só que eu acho que não tem nada de Interessante pra vocês verem mesmo, mano Cara, ele é muito bagunçado Você não sabe onde tá o inventário exato Do jogo, mano Ele tem as tretinhas aqui Tá inventado Aqui embaixo, mano Pera isso É muito simplesinho Muito escondido, mano Tenho 23 peles Qual é o máximo que eu posso pegar? Não tenho ideia, maluco Aqui não mostra Aqui em cima mostra? Hum, não Aqui em cima mostra Minha web canta na frente, mas Mostra aqui quantas fogueiras tem Quantas criptas Missões Baús Enfim Mas não mostra qual o limite que eu tenho de De recurso, maluco Cara O lugar é um meio alto, maluco Dá pra lá de correr Vamos dar um pouquinho mais rápido, maluco Posso nem rolar nessa parte Maldita tela de loading, rapaz Onde é o lugar? Dá pra lá É, agora é só uma caminhada Olhando aos arredores Cara, e o maior problema de Ah, já ia falar O problema de FPS resolveu Só que resolveu porcaria nenhuma Tô vendo ele cair agora Essa área é muito grande, maluco É muito cheia de detalhe Então eu jogo o jogo no máximo E É pedir pra Sofrer mesmo Eu queria saber porque Só as mulheres estão usando roupa E os caras tem que ficar com essa porcaria Dessa coisa aí Tô criada na bunda, maluco Ah, passei a girar pra outro lugar, né Gira pra direita Eu não tenho que falar nada Eu não sei O policial é ciente disso Isso aqui não é Genshin Impact Impact Será que isso me é que Promocê essa merda também Precisamos fazer um cursinho de inglês, né Madeiras Nossa, eu tô com medo de chegar perto Eu tenho que pegar a missão, maluco Depois eu pego a madeira Tô te falando, tio Eu nunca ouvi falar de alguém Ser mordido por uma piranha fora d'água Era um peixe muito bravo Aposto Aí Lara, fica aqui com a gente Jovem, eu tenho que fazer as tretinhas, né Se não quer fazer O último item para assegurar o futuro de Pai Titi E o Nahual, você o enfrentou? Sim, ele está morto Conte-me, qual era a forma dele? Era um jaguar Ah, a mais poderosa das suas formas Deve ter visto você como uma inimiga formidável O tio, há quanto tempo esse Nahual estava na selva? Quando somos crianças, nos contam histórias Para não sairmos de Pai Titi Porém, desde que Amaru tomou o poder O Nahual tem sido mais ativo Acredita que o Amaru comanda o Nahual? Sim, para nos manter sufocados Mas não mais Você fez um grande favor ao povo de Pai Titi E ao jovem Etzli, Lara Seria uma honra se você se juntasse a nós Para a Cermônia dos Reis A honra é toda minha Aqui Tenho algo para você Isso é da armadura que Sair e o pai de Etzli usou É um símbolo de coragem Gostaria que ficasse com você Obrigada, o tio Mais uma roupinha, né? Olha, tem historinha na missão secundária O som da trompa do rei Convocou todos vocês Para testemunharem um novo começo Boas-vindas A cerimônia dos reis Etzli Filho de Lurato Filho de Sair Dê um passo à frente Eu fiz a missão principal sem querer Dentro do amuleto do Salvador Está a sabedoria dos seus ancestrais Escute-a Para que desfrute de igualdade e misericórdia em seus julgamentos Dentro do arco do campeão Está a força dos seus ancestrais Respeite-a Para que desfrute de responsabilidade E justiça em sua liderança Finalmente Dentro de você, jovem Etzli Está o futuro Exerça seu papel de rei com ação Germine esperança Germine o amor Não espere que a graça caia dos céus Faça tudo o que puder Para alcançar a graça você mesmo Não fala nada Povo de Pai Titi É com grande orgulho Que vos apresento Etzli Filho de Lurato Filho de Sairi E O seu rei Legal conquista Novo equipamento adquirido Uma túnica de couro Ah, vai se ferrar Ah, bagulho Nada de missão, né gente Chega de missão Está mostrando uma exclamação aqui Não terminei, maluco Os criadores da era Não, ele terminou sim Não, mas tem 88% Ele não terminou Essa aqui é uma outra missão Eu já fiz um monte aqui Então, ajuda aqui Eita, o que está acontecendo, meu Deus Que bagunça Ó, essa Caramba, cara Que mal feito Olha lá, maluco Olha isso Ele está puxando para baixo Do nada, cara Ele não deixou subir Pelo scroll do mouse E nem descer, ó Aí se eu puxo aqui Eu não consigo Olhar aqui para a esquerda Se eu ponho o mouse ali Ele vai descer de novo Agora deixou Nessa fada Aqui Ah, eu não consigo ver Os escurinhos Os escurinhos Que ele não deixa Tá, enfim Aqui deu para entender Que eu acho que eu já fiz Tudo dos estudos antigos Ó, estudos antigos Completos Completos Tudo completo, maluco Ó, esse aqui está 0% Esse aqui eu não preciso pegar Eu não sei se a minha webcam Está na frente aí Mas de qualquer forma O nome aqui é Jogando com os mortos Eu posso até Deixar meio transparente Para vocês verem Ainda não vou fazer Essa missão Essa aqui que tem 88 Eu posso fazer ela, maluco Para me finalizar logo Essa desgraça Desafios é desafio Mudando o clima Ah, é, maluco Mostra no mapa Essas merda Nossa, gente Eu estou perdendo Tempo aqui De bobeira Missão completa Arca do campeão Cara, mas aí que tal A missão é ele Só que eu starto outra Se eu conversar com ele Para dar continuidade Na que já está aberta Não sei se deu para entender Vale novamente com Kyoranka Kyoranka Sei lá Ahn Cara Eu acho que ele também Não, não é o último Eu tenho o primeiro lá, maluco Gente, eu faço ou não faço A missão secundária, maluco? Ou esse vídeo vai ficar pequenininho Eu não vou conversar com ele, não Eu vou Eu vou lá buscar As tretinhas, maluco Os negocinhos que eu deixei passar Eu não posso mexer nessa fogueira Ué Você está aqui? E é aquele senhor que estava ali atrás Ah, é outro cara Porque falou fale novamente Para mim, ela é uma pessoa Ó, lá vem o cara Encheu o saco Ahn O que que eu Ah, é a roupa Eu tenho recurso para roupa Ahn Os animais demoram mais Para detectar Lara Bom Mas eu vou ficar com a skin padrão Aqui que o jogo me deu E quando o jogo resolver Tirar essa skin de mim Eu jogo com a skin Que ele A outra skin que ele me der Olha, eu estou indo Para longe da missão secundária E para longe da missão principal Por quê? Porque eu sou trouxa Eu vou Eu vou ver aqui como é que pega As tretinhas, mano Porque no mapa aqui mostra A não ser que esse é um que eu já tenha pego Quatro e cinco Mas o que eu tenho pego Ele fica escuro assim, mano Esse aqui realmente é um que eu não peguei Que alto É, quase que eu pulo Caraca, vai do jeito que eu posso, mano Ai, ai, ai Mais missão secundária Engraçado Eu fiquei um tempão Para comprar a porcaria do jogo Esperando lançar o jogo Com as missões secundárias E tudo mais Para eu fazer o jogo completinho E eu não vou fazer, mano Deixa eu ver aqui Como é que eu chego ali Aqui? Vai dar no mesmo Por aqui é melhor Opa, recurso Tem madeira aqui também que eu lembrei Já peguei a plantinha ainda de brinde Lendo da casa? Já passei direto Atrás de Lara Caraca Tá escondido no meio dos galhos É sacanagem, jogo Passei direto de novo, mano Tá embaixo de mim? Pra cima é só céu Tá embaixo, mano? Ou eu já peguei E o jogo bugou, mano Eu acho que eu já vi isso antes Eu acho que isso é bug, mano Eu já coletei O jogo deixou branquinho assim Só para eu ficar Perdendo meu tempo, mano Eu estou exatamente no lugar, maluco Embaixo não tem nada Pra cima também não tem nada É como se o negócio estivesse exatamente aqui onde eu estou, mano Eu tenho quase certeza que eu já coletei essa treta, mano O jogo foi muito mal feito, mano Os caras se orgulharam tanto de falar lá do Ray Tracing e tudo mais Esqueceram do jogo principal Que é a porcaria do jogo, mano Eu queria saber como é que sobe aqui, mano Aqui tem uma pena que faz É que eu peguei essa pena, mano É que eu peguei essa pena, mano Não brilha aquela parte ali, mano É como se... Realmente tivesse bugado, mano Deixa eu ver se tem outro negócio que está branco Ah lá, agora está escuro Não, esse ali é outro Tá, o de cá que está branco Caralho, é muito mal feito Olha, são cinco Um está aqui, eu peguei Dois Três Quatro aqui dentro Nessa parte aqui Eu não sei nem se é esses mesmo que eu estou pegando Está dizendo que vocês existem em seis, mano No negocinho de estrelinha ali Que vocês não estão vendo Caralho, eu já me arrependi de ter vindo aqui, mano Mural que eu não fui ainda Missões secundárias Documento que eu deixei para trás Isso é um pouquinho, mano Você acha que você vai morrer já, né? Eu já vou enchendo essa fogueira Já Cara, tem um baú, alguma coisa aqui embaixo que eu não peguei, mano Caraca, é sério? Você não conseguiu pegar andando? Eu só vou pegar esse baú aqui, gente Aí a gente vai para... Sei lá para onde a gente vai Missão secundária, principal, não sei ainda Olha o que eu estava deixando passar, mano Eu não tenho a ferramenta Que eu ainda não descobri como é que pega Agora eu vou morrer para baixo Não tem lugar para pegar Ah, deu de boa Ué, 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 ué Tá loucona? Chapo da alpicha? Claro! A cachorra condenada Tentando subir a molequeira não mergulhar, rapaz Parece que é louca Caraca, maluca Não consegui descobrir onde está os últimos bagulhinhos para me acertar, maluca Cara, um é difícil de achar, mano Eles não me verão implorar Um realmente é difícil Que é o negócio da cordinha Então eu tenho que dar uma flechada e puxar com a corda Esse vai ser praticamente impossível de fazer De um jeito rápido, do jeito de chegar ali, bater o olho e ver, maluca Agora o outro não, maluca Eu tenho uma parada para me pendurar, cara O outro ele vai estar muito visível E eu não consigo achar, maluca Por que que o Samuel não quer conversar com ela? Ah, ela só conversa comigo se eu tiver com outra roupa, legal Em cima? Como é que tá certo? E agora eu pra dizer que com uma receita que eu tenho uma receita... Para você, eu ganho de VOC na trilha E agora eu posso entrar com uma receita que eu tenho uma receita que eu tenho uma receita que eu tenho um gol Caramba, gente, na moral, eu desisti, né? Que lugar é esse? Não creio que eu achei um lugar secreto. Como era que tenha um lugar pra pegar ar aqui embaixo, senão eu vou me refogar, não vou voltar, não. Ou aqui volta mesmo? É, aqui volta. Tá, eu quero dar uma olhadinha ainda. Dá uma olhada rapidinha em volta aqui, fiquei com medo. E ainda pensei que essa parte aqui eu ia pra um outro lugar, mano. Ah, não tem nada, mano. Não tem nada aqui, é só a Jade mesmo que eu peguei. Ué, ouro, eu nem vi. Bom saber que todos esses lagos aqui tem alguma coisa, né? Cara, eu tenho que achar alguma mochila, opa, opa. Ah, tá. Eu tenho que achar alguma mochila, alguma coisa. Algum mapa que me mostre onde tá os outros negócios, mano. Que eu acho que se eu procurando assim, não vou achar, mano. E como é que eu pego o negócio aqui dentro? Aqui em sistema. Ah, você também. Ó, aqui é um lugar que eu não fumo. Caraca, parada que eu cumpri, eu tô cheio. Teve um vídeo aí que eu comprei um monte de recursos, só que faltou madeira, mano. Caraca, parada. Caraca, eu vou ter que ir na fogueira aqui pra gastar recursos. eu sabia que isso aconteceu mano quando eu comprei os recursos eu acho que se não me engano ainda falei mano é só eu comprar e meu histórico vai ficar cheio mano é rapideste é rapideste habilidade não inventário vamos melhorar as tretas aqui eu posso melhorar esse arco eu tô melhorando todos os arcos não vou usar nenhum deles vou ficar só com um ó ele usa a cabeça lá do bicho e vai comer madeira com força gastar oito para pegar a mão a minha maneira vai acabar maluco o cara ele se arco maluco eu não sei onde entra a cabeça do bicho ali nessa esse arco e acabar a pele maluco a pele tá caindo também e aí o saco vai dar para pegar ele completo e aí faltou madeira mano que droga é quase em arquinho esse aqui tá faltando alguma coisa que tá completa melhorias realizadas, 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 realizadas sete de oito uma melhoria disponível esse aqui eu posso melhorar uma vez ainda esse aqui também esse aqui adquirido esse aqui não tem como melhorar não, nem olhar o que que falta é, o Daniel não posso nem ver mano esse aqui caramba vou melhorar, o que eu posso melhorar pra eu baixar um pouquinho meu, meu estoque meu recurso cara, é muita madeira, maluco pior que tem madeira pra caramba na selva, eu que dei mole tava vendendo madeira antes que nem trouxa, mano bom, eu tenho 14 cabeças ali de pegar o que não posso melhorar esse aqui faltam três melhorias só dou um dois tá bom ainda posso melhorar uma arma aqui, ó vamos gastar, vamos gastar eu nem uso as armas de fogo, mas... essa é a ideia, gastar tudo, mano caramba, aonde tá... opa, madeira onde tá a tretinha ó, eu lembro que nessa parte aqui, ó tinha um negócio me pendurar, eu fiz aqui, a corda até ficou aqui, mano ó, só que no mapa não tá mostrando que tem, mano que eu já peguei, aqui tinha, tenho certeza, mano o negócio tá me ensinando alguma coisa que eu não sei pegar, eu acho 4 de 5, totem de sapo retirado é totem de sapo o negócio que eu tenho que usar a corda, mano cara, só se isso aqui estiver muito bem escondido, mano você tá dizendo que é totem de sapo? é um negócio que eu tenho que... que eu tenho que retirar? então é uma parada do arc flash, mano que não é pra me pendurar então realmente ele é escondido, porque ele é pequeno, mano é um negócio que eu tenho que acertar com a flash só que nada brilha por aqui, mano eu já peguei mesmo, mano o negócio tá branco, é como se eu não tivesse pego, cara a não ser que ele não brilhe pra poder ficar mais difícil ainda cara, com certeza eu já peguei essa porra, mano é impossível o negócio tá ali, mano eu já peguei, mano eu não peguei foda-se, o jogo bugou, mano tá mostrando que eu não peguei, mas tenho certeza que eu peguei, mano quer dizer, eu não tenho certeza que eu peguei, eu não lembro opa achei legal gente, então no próximo vídeo eu vou escolher as habilidades aqui que eu vou pôr mentira, eu vou escolher nada eu só tenho um ponto no próximo vídeo eu dou continuidade na história principal ou secundária não sei, maluco cara, a secundária não me dá vontade nenhuma de continuar isso aqui, maluco a secundária ele foge muito quer dizer, não foge muito da história principal, mas sei lá, eu acho que não tá encaixando, tá faltando alguma coisa, cara ele não é igual os outros os outros jogos da franquia, maluco ele, sei lá, maluco, tá não passa tanta confiança, sei lá eu não sei dizer, maluco ué eu não sei nem pra onde eu fui, maluco eu podia jurar com a... deixa eu pegar o documento aqui aproveitar que eu não peguei e cheguei aqui no lugar sem querer ué cara, eu não sei nem onde eu tô eu sei que eu tô vendo um monte de coisa aqui atrás que eu deixei pra trás, maluco ah, o jogo bugou, maluco não é possível relíquia tumba baú de emergência cara, olha quanta coisa eu deixei pra trás, maluco deixa eu só pegar o que eu deixei por aqui aqui é 29 de novembro de 1603 depois do jantar, Lopes deixou a cidade eu o segui, preocupado de que ele talvez não voltasse ele estava à beira do rio, os lábios se mexendo como que rezando não queria interrompê-lo, então esperei sua comunhão com Deus deve ter durado a noite toda e lamento admitir, eu caí no sono porque a próxima coisa de que me lembro é de Lopes parado sobre mim sorrindo serenamente com o sol da manhã por trás dele criando uma auréola ele me ajudou a levantar e me abraçou fortemente truí-los, sei onde encontrar o artefato sussurrou em meu ouvido cara, eu teletransportei pra cá e eu não lembro de ter passado aqui como é que eu cheguei aqui e não peguei esse negócio que estava aqui em cima o que que é esse? cara, eu já vim aqui sim, mano eu tô tendo uma vaga lembrança ainda mais que a fogueira ela me deu a opção de dar teleporte ali ela me deu a opção de dar teleporte ali significa que eu já interagi com aquela fogueira agora por que que eu não peguei aquilo? tudo cheio não posso carregar mais nada eu não tenho ideia, mano eu teleportei pensando que eu já ia ser teleportada pra fogueira que tem aqui aqui embaixo eu queria teleportar pra cá eu acabei teleportando lá pra cima missão secundária gente, eu vou voltar pra missão principal no próximo jogo e é isso que eu queria dizer pra vocês aí então é isso o que que aconteceu? eu ganhei um pontinho de habilidade? não jogo doido então é isso obrigado por assistirem e até o próximo vídeo valeu